Ai galera, é o seguinte, eu vi um comentário de um dos inscritos no primeiro vídeo e realmente eu sou um baita de um vacilão galera, eu fiz tudo menos o armário cara, caraca velho, que vacilo, se alguém tivesse passado aqui e tivesse colocado armário, já era minha base mano, eu teria que pegar C4 e estourar minha própria base, isso já não colocaram, deixa eu ver aqui ó, beleza, não colocaram nada. Vamos guardar nossas armas aqui galera, vamos organizar esse baú que tá ficando feia a coisa aqui, faz o seguinte, eu já vou aumentar minha base, pegar todas essas pedras aqui, ferro eu ainda não vou usar, vou usar mais, vamos derreter já esses ferros aqui já também, já tá rodando o cronômetro aqui né, então 58 minutos já, caramba, passa muito rápido. Vamos pegar aqui, esse excesso, cadê? Vamos colocar 500 aqui, deixa eu ver aqui como é que tá. Ai, travou porque acabou o espaço, isso que é bom galera, quando acaba o espaço, a fornalha não, ela desliga sozinha, pra não desperdi saúde, tá ligado? No vanilha, isso é muito bom. Vamos deixar aqui, depois eu faço a pólvora, depois eu organizo direitinho. Vamos deixar essas piroquinhas aqui também. Deixar essas duas pistolas aqui, eu vou andar com a Thompson mano. Ó, já temos 37... 37 coisas aqui. Deixa aqui sim também. Vamos deixar esse parado também, vou guardar. Eu vou pegar só um pouco de madeira agora que tá me faltando madeira. E a gente já começa a aumentar a nossa base. E eu vou pôr o armário do lado de fora ali galera, não vou pôr dentro não. Beleza. Vou dar uns toques no celular pra ele não apagar a tela. São 10 minutos de inatividade, ele desliga a tela, então eu tenho que ficar esperto aqui pra não apagar a tela, tem que ficar desbloqueando. Um pouquinho de madeira já começar aqui. Galera, o que eu vou fazer nesse capítulo? Eu vou aumentar um pouco a base, tá? Vou colocar um pouquinho mais de porta, já que a gente já tem lá. Recurso, né? Fala nisso, deixa eu já fazendo porta já aqui. E code lock, galera. Deixa eu pegar esse metal, metade do metal. Vou fazer já porta. E um code lock. Beleza. Martelo. Caramba. Onde enfia o martelo, galera? Martelo, 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 martelo. Nada. Tem que fazer outro mesmo. Vamos que vamos. Bom, galera. Então eu já peguei bastante madeira aqui, ó. Um, dois, três, quatro... Cinco mil de madeira. Vou pegar só de uma árvore aqui. Eu já vou começar a subir a parede, porque eu fiz uma besteira muito grande, galera. Só depois que eu vi isso. Eu fiz a base do lado de uma pedra, galera. Putz, agora que eu vi. Olha isso. O cara simplesmente sobe aqui. Pula. E já quebra o teto, mano. Tem proteção nenhuma. Eu vou ter que subir a base também. E depois ver como é que eu faço, galera. Se eu continuo com essa base ou se eu faço outra. Que eu acho que eu vou começar depois outra, viu? Que é melhor. Eu acho que eu vou começar nessa parte mais aberta aqui, ó. E aquela eu deixo pra lá. Eu pego só os recursos que tem lá dentro. Baú, essas coisas. E eu vou transferir aí agora. Porque essa base tá muito perto da pedra. Fica complicado. Apesar de que... Eu posso construir em volta, né? Aumentar a fundação dela. E a gente constrói em volta da pedra. Não tem problema também. Beleza, galera. Então é o seguinte. Vamos começar a subir já ela? Não, mano. Tá muito perigoso ficar perto da pedra, né? Acho que eu vou fazer outra mesmo. Por mais que eu tenha gasto, pedra, essas coisas. Vou fazer outra. Porque não dá pra vacilar não, galera. A galera que tá jogando aqui é impiedosa. E não vai dar sossego pra gente. Beleza. Vamos começar aqui. E a gente vai fazer um bagulho torto mesmo. Todo torto. Eu sei que a pedra já vai acabar já. Porque aí vai muita pedra, né? Mas não tem problema. A gente usa esse capilhão então pra gente pegar... E fazer a nossa nova base, galera. A gente vai fazer a porta aqui. E a porta aqui. Beleza. Deixa eu passar pra pedra primeiro esses de fora. Eita. Tá dando um rollback aqui. Ah, já acabou as pedras. Cacete, galera. Uma pedra aqui, achei. Ah, mas só dá 50. Vou fazer o seguinte. Eu vou minerar também pedra. Umas pedrinhas aqui do lado, mano. Deixa eu colocar direitinho aqui. Eu não vou usar o ferro ainda. Porque o ferro a gente vai precisar pra gente poder colocar... Colocar outras coisas. Fazer outras coisas, quer dizer, né? Entre portas e... E alguns itens pra casa. Então eu só vou usar pedra mesmo. Mano... Que tenso fazer... Casa no Vanilla, mano. Demora muito. Tem uns 50 minutos ainda. Já dá desespero já. Porque passa muito rápido. E se não me engano a gente está anoitecendo. Como sempre, né? Bom que começou no começo do... Do capítulo. Então eu passo a noite minerando. Depois eu volto pra trocar ideia com vocês de novo, né? Eu acho que eu tirei sem querer. Era pra usar a picareta. Mas tudo bem. Cacete, que susto. Bom, galera. Vamos que vamos. O dia tá voltando já aqui. Eu resolvi... Esquipar a noite aí. Pra poder trazer uma... Uma gameplay mais clarinha pra vocês, né? Pra vocês não ficarem com... Um vídeo todo escuro. Que é horrível. Eu vim aqui pro norte do mapa. E encontrei muita pedra, galera. Tô pegando tudo que eu posso aqui. Eu ainda tenho 35 minutos pra conseguir... Fazer o resto da base ali, né? Montar a segunda base que eu tô montando ali. Pra gente conseguir fazer tudo direitinho, bonitinho. Sem problemas. Ah, não vou pegar agora tecido, não. Tá tenso. Eu já consegui bastante metal de alta também. Que é o suficiente pra gente poder... Já fazer nosso peitoral, galera. Só falta o peitoral agora. Beleza. O loot já tá full já aqui. Deixa eu ver. Bom, o mapa não vou precisar agora. A gente pega esse metal aqui pra derreter. Tá, beleza. Vou pegar mais essa pedra. Mano, encontrei muita pedra agora. Uma do lado da outra. Deu muito bom agora. Consegui farmar direitinho agora à noite. Bem melhor. Pra farmar agora. Fui sossegado. Provavelmente não deve ter ninguém online. Porque eu dei uns tiros lá e... Fez um barulhão. Cês viram, né? Cara, eu acho que é melhor pedra agora do que metal. Então ainda tem que derreter. Olha, mais uma aqui do lado, ó. Deu muito bom agora. Em relação à pedra, mano. A gente já vai conseguir pelo menos lacrar aquela base ali. Vai gastar bem mais, né? Lógico. Mas pelo menos a gente fica longe da pedra em si mesmo. Porque a pedra ali, ela vai fazer com que o cara pule dentro da nossa base ali praticamente. Se ele tiver 2C4, ele já invade já. Ó, já fizeram uma pontezinha aqui, hein? Eu sei que eu tô com fome, mas eu não quero jogar loot no chão agora pra comer. Eu vou terminar minha base. Depois eu parto pra pegar alimentos. Ó, fiz. Gastaram madeira aqui pra fazer a pontezinha, hein? Beleza. É, eu joguei a porcaria do mapa fora. Eu não sei onde tá minha base agora. Anta eu, né? E agora? Deixa eu localizar aqui a antena. Eu fui pro norte do mapa. E agora eu tô sem noção nenhuma de onde eu tô. Eu fui indo só, pegando as pedras. Fui pegando, pegando, pegando. Ah, ali a antena. Minha casa tá pra trás. Ah, o globo tá ali. Beleza. Pertinho já. Só ver essas pedras que estão aqui no chão. Vamos ver se tem alguma coisa boa aqui. Minério de metal eu não quero. Madeira eu quero. Ih, tá full, né? Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou jogar esse minério de metal que é fácil de pegar. Vou pegar madeira e pedra, mano. É isso que eu tô precisando. E enxofre também. Beleza. Vambora. Chega, chega, chega. Chega de rolê-lute. Vamos pegar uma madeira que eu tinha visto aqui na frente. Aqui, ó. E a gente já terminou essa casinha aqui, já. Aquela lá eu vou deixar montada pra galera gastar loot, tá ligado? Ah, galinha. Ah lá, filha da puta. Matou eu, mano. Matou não. Deu um dano aqui. É o seguinte, já vamos começar aqui. Não vou nem guardar esse loot que tá aqui. Deixa eu fechar logo essa paradinha. Pra gente ficar mais protegido. Será que vai dar... As pedras vão dar conta, né? Peguei bastante, mas não sei. Eu fiz tanta coisa aqui. Vamos pôr aqui assim. Ah, deixa eu fechar o teto, né? Não posso esquecer de fechar o teto. Ó, as pedras já estão indo pro saco, já. Beleza. E valeu quem comentou aí sobre o armário, que realmente, mano, eu vacilei. Eu não pensei na porcaria do armário, galera. Eu esqueci completamente. Beleza. Bom, eu vou fazer mais uma porta aqui. Vamos virar aqui. E já tá feito, já. Vou fazer só um esqueminha aqui. Deixa eu ver. Tem um pouquinho de pedra aí, né? Dá. Beleza. O armário vai ficar pronto daqui a pouco. Vamos guardar esse loot, então, lá na outra base. Aqui, eu acho que eu vou fazer uma escotilha. Puta, outra airdrop, galera. Vou ter que largar a construção pra fazer airdrop, mano. Pegar airdrop, velho. Deixa eu guardar essa... Esse metal todo aqui. Aproveitar já colocar aqui esse metal de alta. Ficar mais madeira. Mano, a gente vai correr atrás desse airdrop, galera. Só vou pôr esse... Puta, mano. Acabou o espaço, velho. Tem um item de tranqueira aqui pra gente levar. Beleza. Pedra, mano. Ah, fuck this. Vamos levar tudo junto. Vai! Fecha a porra da porta, mano. Vamos atrás do airdrop, mano. Vamos que vamos. Vou colocar aqui as pirocas já. Deixa aqui na mão, ó. Se a gente achar pedra. E vamos no airdrop, galera. Vamos que vamos. Não vamos vacilar, não. Porque não podemos deixar nada pra galera. Fala nisso. Não tem madeira aqui. Cacete, eu tô sem madeira. Preciso fazer um mapa, mano. Deixa eu pegar só. Duas batidinhas. Caramba, mano. Toda hora tem airdrop. Aí fode a vida. Eu não consigo fazer a base. Ó, droga de garganta. Aí, beleza. Cadê o mapa? Já ele fica pronto. Ó, porco. Sai fora, porco. Ó, outra ponte. Alguém passou por aqui fazendo ponte, mano. Caramba, galera. É foda. Eu não sei se eu faço a base. Eu não sei se eu pego airdrop. Eu não sei o que eu faço da minha vida, mano. Vou plantar aqui. Vou comer essa bórbora. Ó, pedrinha, pedrinha. Ó, já mineraram essa pedra já. Beleza. Pra gente sobrando pedra mesmo, já é o suficiente. Mais semente aqui. Não sei porque eu tô com semente, muito semente no mundo. Vambora. Ou mais pedra. Tá pegando. A verdade é que ainda tá longe. Demora pra cair. A gente aproveita pra pegar aqui as pedras. E a gente ainda tem 27 minutos. Dá tempo ainda. Dá tempo. Vamos que vamos. Ó, mais pedrinha aqui. Beleza. Dá pra gente fazer bastante coisa já naquela base lá. Mais um pouquinho. O bom é que a gente já tem metal derretido. Olha, tem mais uma pedra ali embaixo. Caramba, mano. Já tem metal derretido. Ou de alta qualidade. A gente já vai fazer o peitoral, galera. Só tem que achar mais dois kits de costura. São oito, se não me engano. Eu só tenho seis kits de costura. Mais um kit de costura rapidinho. A gente puxa esses barril aí em volta. E a gente consegue. Tô com a minha armadura, né? Tô. Beleza. Ó, já tá chegando já. Nossa, o airdrop de Ivaneira demora muito pra cair, mano. Um sufuro aqui. Aproveitar já pegar. E ficar de olho no airdrop aqui. Mano, dois dias seguidos. Dois airdrops seguidos, cara. Muito bom. Graças a Deus. Tá dando certo pra gente. O problema é a gente agora... Defender a nossa base, né? Viado. Só vem pegar aqui, ó. Vem pegar o negócio aqui, ó. Nem vem. Senão eu te mato, hein, mano. Se você vier pra cima de mim, eu medo de tubar. Nem, meu... Tio. Aqui é maloca. Tá ligado, né? Sai. Nem. Sai. Ah! Esse viado é perigoso, mano. A gente dá uma chifrada ali, ó. A gente rasga no meio. Tem mais um sufuro ali atrás, ó. Ô, beleza, galera. Tá cheio de pedra aqui, hein, mano. Temos 25 minutos. Vai dar tempo ainda. De pegar aquela pedra. Beleza. Ah, pega! Acho que não tem ninguém. Eu acho. Beleza. Vamos balangar aqui. Ih, C4, galera. Thompson. Deixa a porta aqui. Mais uma Thompson. Um cacete, mano. Foda-se o mapa. Mais bala. Opa. Temos armadilhas. Armadilha eu não quero, não. Levar só essa daqui, só. Caramba, galera. Deu muito bom. Vamos voltar pra casa. Estamos cheio de arma já, mano. Cacete. Olha, eu marco zero. Beleza. Não temos traje de radiação. Mas caraca, mano. Eu já tô com o Arsenal já, velho. Eu preciso muito agora focar na base, galera. Eu vou pegar... Eu vou subir já a base ali. Eu vou fazer... Eu vou fazer... É... Segundo andar já, galera. Pra gente proteger o loot, mano. Que tá muito perigoso a gente perder isso daqui. E como o tempo é limitado, mano. Deixa a gente mais vulnerável ainda. Porque se a galera já tiver C4... Aí ferrou, galera. Se eles tiverem C4, aí fodeu. Bom que a gente já tem uma, né. Airdrop já deu bom pra gente. Aquela basezinha ali, ó. Tá muito estranha. Ela não aumenta. Eu não vou ainda pra cima de ninguém. Porque eu não sei ainda... O que que eles tão fazendo, né. Não estou... Vendo nenhum tipo de atividade, galera. Ih, tá cheio já. Ah, foda-se. E eu não vou colocar essas minhas em volta da minha casa. Por quê? Ah, não. Eu vou colocar só depois, só. Eu poderia fazer... É... Pálvora, né. Com essa... Com essa mina. Desmontando ela. A gente consegue fazer pólvora. Rebrou de porco, eu acho. Deixa eu ver o que eu posso pôr no lugar do frango. Deixar o frango aqui. A única coisa que eu queria é o traje, galera. Eu queria muito o traje de radiação. Três capítulos e nada de traje ainda. Beleza. Vamos pra casa já. Vamos correr já. Aqui tão muito cheio. Tá cheio de pedra aqui, ó. Esse... Esse... Essa montanha aqui. Spawna muito a pedra, galera. Dá pra gente farmar muito aqui. Vambora, vambora. Já tá aqui. A gente já aumenta. Temos 20 minutos ainda. Dá pra aumentar bem a base já. A gente pega as portas da base que a gente tem. Foda é só... É só coisa, né, mano. As fornalhas, né. Cara, eu tô fazendo caca. Eu deveria ter aumentado essa base em vez de... Em vez de pegar e fazer... Eu falei nisso, tem uma pedra aqui, mas depois eu pego. Fazer uma nova. Ah, mas fuck. Já foi já. Já fizemos, já. Vamos guardar aqui rapidinho essas armas. E a gente pega o... O loot aqui. Pera aí. Vamos trocar de... De lugar. Ahn... O que mais a gente tem aqui pra... Já por pra derreter também. Vamos por pra derreter. Pô, galera. Tô com muito metal já de alta. Acho que eu já vou fazer o peitoral. Deixa eu ver como que... Como é que faz o peitoral aqui. Cloth. Oito de kit de costura. Só tenho seis, né. Quatro. Só tenho quatro, mas não vai dar pra fazer ainda não. Seguinte. Vamos guardar essa C4. Vamos levar essa porta já também. Deixar esse metal pra cá. Deixar esse daqui aqui também. Vamos guardar essa mola. O que mais a gente tem pra guardar? Sulfur, né. Vamos guardar essas armadilhas aqui. Que eu não vou usar agora não. Eu vou acabar pisando na própria armadilha, mano. Hum... Metal aqui. Deixar esse sulfur. Um gasolina. Eu não sei se eu vou ficar andando. Vou jogar essa aqui fora. Já tem uma de metal também. Tem umas mais madeira, né. Beleza. Vamos deixar isso daqui queimando. Vamos lá terminar a nossa... Fazer nossa base. Falar nisso, galera. Pra gente fazer... É... Ah, escotilha. A gente precisa de três engrenagens. Ah, beleza. Já dá pra fazer, mano. Vamos fazer a escotilha já. E a gente já faz o segundo andar já, mano. Vamos adiantar já. Vinte minutinhos. Vinte minutinhos pra gente fazer o segundo andar, galera. Ah... Guarda. Engrenagem. Já vamos fazer aqui. A escada. É uma escada só. E a gente vai fazer... Ah, vamos levar já. E a gente já vai construindo. A gente leva tudo. Cara, a gente vai ter que correr agora, hein, galera. Vinte minutos... Dezenove minutos agora. Cacete, mano. Dá um desespero ter tempo limitado, galera. Pra gente fazer as coisas. Eu vou colocar aqui já o armário. Ah, renaturizei. Burro, né? Burro, né? Um desespero ter tempo. Boa. Boa semana a gente vai ter começando. Fazer mais uma proteçãozinha aqui Ô, cacete Eu acho que eu vou ter que pegar mais madeira Tá acabando, já acabou já a madeira, galera Caramba, viu Vou ter que buscar um pouquinho de madeira aqui Pedra eu tenho ainda Beleza, já tá pronto aqui, vamos fazer escotilha já Ai, eu preciso de metal Ô, porra Vamos pegar metal lá A gente já começa a fazer o segundo andarzinho Já, já coloca o loot lá pra cima, mano Beleza, temos metal aqui Deixa eu pegar mais metal pra cá Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui Metal de alta Já vou pôr esse outro sulfuro aqui pra queimar já Beleza Deixa tudo pra dentro aqui mesmo Vamos fazer escotilha Galera, eu vou ter que usar o metal mesmo A gente usa pra construir lá Não tem jeito Vamos ter que aproveitar tudo que a gente tem já pra mandar bala Pra deixar essa base já Bem adiantada já Tá bastante madeira agora Temos 17 minutos Beleza, como que vamos É duro Vanilla Ai meu Deus Tem que farmar Olhando pros lados Porque vai que alguém entra Nesse meio tempo Vamos que vamos Vamos hein galera Vamos que vamos Vamos torcer pro Tebato aí Já consegui Já temos uma C4 galera Já demos sorte no airdrop de cair uma C4 A gente já tem quanto Dois mil Dois mil de madeira não dá muito não Vou pegar mais umas Essas duas árvores Acho que aí já dá pra fazer Pelo menos o princípio do segundo andar O problema é o teto né Dá um desespero agora A gente tá com todo o loot A gente tomar um Tecnaz Se for se morrer Praticamente Um capítulo inteiro Perdido Beleza Tem mais um tronquinho aqui Deixa eu pegar esse tronquinho aqui Já vai fazer Ô galinha Filha da puta Sai daqui galinha Nem vem Tem baú aqui não Só tamborzinho Galinha vai ficar de estimação aí Galera é o seguinte Eu vou pôr a porta já aqui Pra nos proteger Beleza Tão protegido Agora aqui Vou fazer aquele esqueminha Biscotilha Beleza Então vamos pôr ela já E vamos colocar um code lock Já vamos fechar aqui Também Já vamos começar a construir aqui Ah Uma coisa importante Fazer mais uma porta E mais um code lock Deixa eu deixar feito Já também Oh caceta Aí beleza Se a gente conseguir fechar Oh caceta Tô fazendo É de pedra mano Não é pro metal não O metal já foi pro saco Já Aí ó Era pedra né Mas fazer o que Ih acabou Faltou duas Caramba mano Beleza Vou colocar o code lock Aqui já Também Já tô mais ou menos Preparado aqui Pra se defender né Não Vou abrir pra dentro Que é melhor A correria é melhor Não caceta Ficar desperdiçando tempo galera Aí Cadê o code lock Já tá pronto Vamos ter que pegar aquela pedrinha Que tá ali do lado Só pra terminar as paredes Eu vou lá pegar aquelas pedras Que a gente viu ali na montanha Pra gente tentar terminar aqui mano Cacete galera Desespero da porra agora Vou derreter todo o metal Pra gente aproveitar o metal Pra Pra gente Conseguir aí Fazer as paredes Galera Eu vou deixar derretendo Todo o metal possível Aqui Vai falar nisso Deixa eu Guardar aqui As As coisas aqui Caiu aqui Aqui também Que encheu já o carvão Aqui tá cheio o carvão não Beleza Aqui não vai ter jeito A gente vai ter que largar aqui mesmo Vamos correr ali nas pedras Galera Tá tudo que a gente conseguir pegar Pra terminar No segundo andar Mano Puta Eu tô achando que não vai dar tempo De transferir o loot Hoje Vou ter que fazer mais uma porta E mais um E mais um coisa mano É mais um podlock ali Na frente da minha base Pequenininha Pra pelo menos Proteger mais uma vez Ou arriscar Gastar o metal De alta E fazer uma porta De alta De Uma porta de Uma porta blindada Tá ligado galera Vamos pegar essas pedras Mesmo que já estão Farmadas Mano Dez minutinhos Galera Cacete 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 Cacetada Galera Muito pouco tempo Uma hora Pelo menos A gente já tem uma segunda base Já formando E assim A gente vai conseguindo Evoluir aqui A nossa proteção A gente consegue Se manter Aí Eu tenho que fazer Mais uma porta Galera Até a porcaria Das pedras Que eu tava Vendo aqui Mano Tem alguma coisa Aqui de interessante Deixa eu comer Já que eu tô Já ficando com fome Deixa eu ver Se eu acho Que te costura Não quero propano Não Corda Madeira Cano Caramba Tem um cano Pra porra Galera Uma Uma durinha Beleza Joguei fora Fiz barulho de jogar fora Cadê a porcaria Das pedras Que eu vi Tanta pedra Ali Mano Deixa eu dar mais Pra direita Aqui mesmo Né Tô olhando ali Pra baixo Pra ver se tem Mas não tô vendo Nada A gente vai faltando Cinco minutos Eu volto ali Pra casa Mano Vou farmar o que der Aqui em cinco minutos Temos nove minutos e meio Eu vou farmar aqui Todas as pedras Que eu achar Até faltar cinco minutos Depois a gente volta Correndo pra casa Faz a porta Já aumenta ali a frente Pra poder proteger Mano Quer dizer A gente perder esse loot A gente tá ferrado Mano É muito loot Galera Ali Vou pegar só Essas pedras Aqui Correndo Vou pegar rapidinho Rapidinho Ó mais pedra Que sulfur Caramba galera Tô pegando muito Sulfur agora Quando a gente quer Sulfur Não vem né Não aparece Incrível Meu Deus Oito minutos Oito minutos Galera Mais três minutos Aqui de pedra Farmando pedra Dá um desespero Do caramba Mano Quando a gente Entra no servidor Tem uma hora A gente fica tudo Relaxado Fica pensando O que eu vou fazer Hoje né Quando chegar nos últimos minutos Você começa a sentir o desespero A gente tem que jogar galera Como se estivesse no último minuto Do dia Sem poder fazer Sem poder fazer mais nada Tá ligado A gente tem que jogar desesperadamente Desesperado O dia inteiro O dia inteiro não né A hora inteira Que a gente tem aqui Jogando Pra farmar Pra fazer O que for mano A gente tem que entrar Já pensando no que vai fazer Pra não desperdiçar Nenhum minuto Tipo Você já tem que fazer Um planejamento E lembrar do que você fez No último capítulo Dos itens que você tem De tudo que você precisa Pra poder Evoluir cada dia a mais Sem desperdício E é difícil lembrar Tá ligado De tudo que você tem que fazer Do que você tem disponível Na mão Mais um pouquinho de pedra Aqui ó Mais dois minutinhos De farm aqui Preciso pegar madeira também Não posso esquecer Já estamos com bastante pedra Estamos com três mil Acho que já dá pra fechar ali As últimas paredes Aproveitar pra pegar Madeira aqui De madeira a gente vai Pegando no caminho Acho que a gente já pegou Todas as pedras Que tinha aqui Que a gente viu Ah tem duas árvores aqui Uma grudando na outra Olha o que eu vi Pegar só mais Essa madeira aqui A gente volta correndo lá Seis minutos Seis minutos galera Ai meu Deus Corre 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 Vamos que vamos Tem uma pedra ali na frente Já vi ela já Mais um sulfurzinho Beleza mano Olha o porco aqui ó Porquinho querendo dar Dá uns danos na gente Aqui Caramba Quanto sulfur Cachorro mano Puta é cachorro mano Ó Cachorro é tenso Ainda bem que eu tenho Bastante bala É bastante arma mano Beleza Sabe o que eu vou fazer Naquela pedra Vou construir umas paredes Também Pra ninguém subir ali Por cima Ô pedra aqui Bom Muito bom Ó tem uma caixinha aqui Vamos ver o que tem nela Engrenagem Engrenagem Tá bom Deixa eu ver Cinco minutinhos galera Beleza Vambora Vambora Partiu construir ali Vou colocar aqui ó As ferramentas na mão Sempre esperando aqui Olhando pros lados né Pra ver se não tem Ninguém seguindo Gente ó Tinha uma pera lá Na frente Duas Tinha duas ainda ali Acabou o tempo Não tem jeito Vou pegar essas aqui Que tão no chão Olha Tem as caixinhas Vamos ver se spawnou Alguma coisa aqui galera O traje Porra mano Conseguimos o traje galera Galera Porra mano Caramba mano Terceiro capítulo A gente conseguiu A porcaria do traje mano Beleza Agora a gente já pode ir pro globo Já pode ir pra tudo quanto é lugar mano Galera Deu muito bom esse capítulo então mano Catamos mais um airdrop Um monte de armas C4 Conseguimos Já O traje Que a gente tanto queria Agora a gente pode começar a visitar os monumentos Principalmente que tá O globo E o que tá atrás da gente ali O Não sei se é radital Ou algo do tipo Meu Deus galera Que bom que deu Deu pra fazer tudo Beleza mano Vamos colocar só umas paredes aqui Pra ninguém Conseguir subir Ô caceta O que eu tô fazendo mano Eu destruí minha parede Era pra girar Porra Que burro mano Eu sei que eu tô acabando com Com as pedras Mas é só pra dar uma proteção a mais Aqui tá Eu vou fazer também Mais uma porta Já acabou As pedras Puta mano Já acabei com as minhas pedras Bom Aquela base lá Não tem nada Eu vou passar de ferro aqui Mano Eu sou muito burro Velho Deixar tudo aqui Já com 100% Eu não peguei a porcaria Do kit de costura Mas beleza Vou guardar aqui Caramba Tô muito desorganizado galera Vamos fazer um codlock E uma porta de chapa Mais uma porta de chapa Deixa eu ver A porta de Blindada Precisa do que mano Cadê build 25 metal de alta Vamos fazer agora Cancelar essa porta aqui Vou pegar esse metal de alta Que eu tenho Vamos fazer essa porcaria aqui Ainda dá pra fazer o peitoral Ah, eu preciso de engrenagem Cadê a porcaria da engrenagem Engrenagem Dois minutos galera Caramba, cadê a engrenagem Não tinha mais aí Vai dar tempo Vai dar tempo ainda De fazer Porta blindada Ah Tamo com porta blindada Porra Deixa eu guardar Isso aqui também Cadê o martelo Beleza Falta ela ficar pronta Só Vai, 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 vai Portinha Fica pronta Um minuto Cacete Cacete Pra vocês Pra vocês verem Certinho 45 segundos Sobrando Então é isso aí galera Esse capítulo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Lembrando que o canal dos parceiros Que estão fazendo também a série Estão aqui na descrição Clica lá Se inscreve Assista a série deles A gente não pode assistir a série do outro E é isso aí galera Tamo junto Muito obrigado pelo apoio Pelo carinho Pelo sucesso que vocês estão fazendo do canal É nóis galera Tamo junto Valeu Falou E foi Último Tô de olho em você hein mano Vamos deslogar né Tchau